Olá, minhas meninas! Tudo bem com vocês, gurias? Como vocês estão? O que que tu me conta de bom, menina? Me conta novidade, quero saber o que aconteceu semana passada e que tu não apareceu por aqui. Sei que tu não apareceu aqui, né? Ó, tô de olho, viu? Tô brava contigo, guria. Tô aqui hoje pra conversarmos, meninas, sobre os pincéis que eu acho essencial pro dia a dia, tá? Que são os pincéis que eu não deixo de usar. Estão aqui, ó. São estes daqui. Então é 3, 4, 5, 6, 7. A pessoa não sabe fazer conta, né? São sete pincéis que eu acho essencial. Hum, cheirinho bom. Tem uns que ficam com cheirinho de base, cheirinho de primer, fica tão delícia, né? Parece um pouquinho de flor aqui. Esses aqui são os pincéis que eu acho essencial. Esses aqui eu não vivo sem esses pincéis aqui, porque dá um resultado bem legal. Deixa eu até babar, né? Dá um resultado muito legal. Então vamos começar! Gurias, o primeiro que eu não vivo sem é este aqui, que ele é... quase caiu tudo aqui. Que ele é chanfradinho, ó. Tá até sujo. Que ele é o chanfradinho que tem a pontinha um pouquinho mais inclinada que a outra. Este pincel aqui eu uso pra fazer a minha sobrancelha. Porque a minha sobrancelha é muito falhada, então eu uso ele pra fazer a sobrancelha. Essa pontinha maiorzinha aqui, então a gente coloca no início da sobrancelha e puxa um traço daqui pra cá, ó. Deixa eu pegar até um negocinho aqui pra mostrar pra vocês certinho. O meu... aquele que eu uso, tá? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui, então. Eu pego um maronzinho. E aí eu faço um traço com essa pontinha maior voltada pra fora, tá? Então tu faz um traço daqui pra cá, ó. Assim. Eu tô fazendo com sombra, mas com lápis eu também gosto do lápis. Então a gente passa daqui pra cá, assim. E depois só esfuma pra cima, assim, ó. Não passa de novo em cima, porque senão ela fica muito marcada, sabe? Então a gente só faz assim que ela já fica lindinha. Então esse é o pincel chanfrado. Não vivo, sei. Esse aqui também serve pra gente fazer delineado, sabe? Usar com um delineador em gel. Mas eu não gosto muito do delineador em gel. Então eu só uso pra sobrancelha. O segundo que eu amo... É este aqui. Este aqui, inclusive, é da Macrylan. É o pincel B950. Tá até escrito aqui, ó, pincel para esfumar. Não sei se vai focar. Este aqui tem a pontinha, que é mais rechochundinha, sabe? Mais gordinha, ó. Tá saindo uma esfumacinha aqui. Que ele é pra esfumar o côncavo. Vou pegar uma sombra maronzinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Porque se a gente colocar numa sombra e colocar pra lá e pra cá aqui, ele não vai deixar aquela sombra marcada, sabe? Também é muito legal a gente usar um pincelzinho de esfumar pra dar uma equilibrada nas cores. Pra ela não ficar, por exemplo, aquela divisão bem certinha das cores, sabe? Também é legal se a gente usar pro dia a dia, por exemplo, esfumar assim do jeito que eu tô fazendo. Só o côncavo. Que daí ele aumenta um pouquinho mais o olho, sabe? Tem aqueles dias que a gente dá umas churadinhas, sabe? A gente acredita que é TPM mesmo. Então a gente fica com o olho mais inchado. Se tu fechar aqui, botar uma sombrinha aqui em cima... Tá até ficando escuro aqui, tô botando a mão feita da lâmpada. Tá? Se tu fechar aqui em cima, ele dá uma aumentadinha no teu olho. Tá vendo que essa aqui tá mais esfumadinha e essa aqui não tem nada. Então a gente sempre esfuma daqui pra cá. Esse pincel aqui é essencial pra esfumar, tá? Se tu quiser colocar duas cores além do barulzinho, a gente pode colocar uma outra cor que seria tipo um mais grafite, assim. Só pra fazer bem rente aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí a gente tira um pouquinho na mão e dá de novo a esfumadinha. Só pra ela ficar um pouquinho mais marcadinha no côncavo, nessa voltinha aqui, e menos lá em cima no côncavo. Ela já vai abrir um pouquinho mais o nosso olhar. O outro pincel que eu não vivo sem é este pincel aqui. Este pincelzinho aqui é pra base. A base sempre a gente passa daqui pra cá, né? Nunca daqui pra cá, que senão vai acumular tudo aqui no centro do nariz. Então a gente passa daqui pra cá, tudo assim, aqui pra baixo e daqui pra cima. Este pincelzinho aqui de base é também da Macrylan. É ótimo pra passar. Só que o problema deste aqui, tem gente que passa com a esponjinha também, que é bom. Mas este aqui, este pincel aqui, é o ideal pra passar base. Só que, às vezes, a gente passa assim, ó. E aí aonde que tu for passar, ela vai ficar marcada. Porque tem esses fiozinhos aqui, né? Olha lá, bem maciozinho, ó. Então, porque tem esses fiozinhos aqui, tu vai passar assim, ela vai ficar marcada. Então, o outro pincel essencial é o Duo Fiber. O Duo Fiber a gente usa depois da base. Também se tu quiser, por exemplo, não usar este aqui, usar direitinho com a mão, e fazer, usar só este pincel, tem um cabelinho aqui. Usar só este pincel Duo Fiber é maravilhoso o efeito. Porque o Duo Fiber, a gente faz em movimentos circulares, assim, ó. Que é uma arte de polir a pele. Ela não fica marcada, sabe? Ela não fica aquele muito assim, sabe? Tá com base até no olho, se for viar. Porque daí a gente faz assim, e fica um efeito bem sofisticado, bem natural. Fica uma pele bonita, esfumada, mas bem natural. Então, sempre em movimentos circulares. O Duo Fiber, ele tem duas camadinhas, ó. Uma camada aqui em cima, que é com um tipo de fiozinho. E a camada preta embaixo, que é a outra. O que que não deve a gente fazer nesse Duo Fiber? As meninas, tem gente que coloca a base direto aqui, e vai passando assim, como se fosse o Kabuki, sabe? Só que aí, esse Duo Fiber, ele chupa a nossa base. E base, a gente sabe que é cara. Então, tu vai colocar aqui a basezinha, a base vai sumir. Vai ficar pouca base na tua pele. E muita base aqui dentro do produto. Então, ó, meninas, se quiserem passar, passam primeiro com a mão mesmo, em todo o rosto. E depois, esse Duo Fiber aqui, a gente só esfuma. Esse aqui é da linha Gold, tá? Também é da Macrylan, que eu adoro. Outro pincel... Agora passa um caminhão aqui na frente, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Outro pincel que eu não vivo sem, é este daqui. Que este aqui é o pincel de pó. Se a gente aplicar o pó direto com a esponjinha que vem no pó, vai ficar bem marcado a nossa pele. Vai ficar bem cheguei, assim, sabe? E se a gente aplicar com esse pincelzinho aqui de esfumar, de esfumar, não, de pó, ele vai dar um acabamento bem certinho, bem ideal pra nossa pele, porque ele não vai carregar muito. Então, esse pincel de pó é essencial também. E o outro que eu gosto muito é este daqui. Que ele é de esfumar também. Só que, ó, ele é mais chanfradinho, estão vendo? Ele tem essa voltinha aqui, mas ele é bem gordinho. Esse pincel aqui, eu gosto muito dele pra fazer as marcações do nosso rosto. Por exemplo, este aqui é um pozinho da Fenza, ó. Que tá quase no final, que eu tô adorando. Que eu adorei esse pó, né? Então, por isso que ele tá quase no final. Se a gente pegar um pozinho mais escuro que a nossa pele, dar uma batidinha no pozinho, uma batidinha fora, pra não ficar muito carregado, a gente consegue fazer as marcações no nariz. A gente faz as marcações no nariz. Claro que ele tem que esfumar, né? E aqui também, ó. Aqui nas nossas maçãzinhas, pra dar aquele efeito... a esmagrecida, sabe? Então a gente puxa aqui. Que ela dá esse efeito assim, certinho, ó. Dá o efeito certinho na linha certa. E aqui a gente tem que ir passando até esfumar. Então esse pincel aqui, ele é muito legal, porque a gente consegue fazer bem certinho, usar ele aqui pra esfumar, pra diminuir o nariz, e pra fazer as buchachinhas emagrecer, né? Tô linda aqui, metade de cada lado pintado, outra metade não. Outro pincel essencial é, por exemplo, este daqui, se a gente quiser aplicar, a base... a base não, a sombra. Que ele é um normalzinho, um língua de gato normalzinho. Porque, por exemplo, se a gente quer sair no dia a dia com essa maquiagem que eu fiz aqui, esse esfumadinho que eu fiz aqui, e quiser pintar na parte aqui embaixo, a gente tem que usar esse pincelzinho aqui pra aplicar aqui embaixo. Vamos aplicar. Eu vou usar um... tipo uma corzinha de pele, ó. Este aqui, um salmãozinho. Vamos aplicar aqui embaixo. Aplica aí também, gulia. Ó. Assim. Então a gente aplicou aqui. Agora, tô aqui toda revirada, né? Vou acabar de me arrumar. porque senão... A menina tá linda, né? Tá linda com o rosto de cada... Um lado de cada cor. Vamos só aplicar aqui. Pra ficar certinha. Certo que essa luz tá muito branca, né? Que eu acho que eu não consegui colocar a luz certinha. Ela tá muito branca. E eu tô com a pele branca, mas eu não tô com a pele branca, tá? Não é feito com as pezinhas. Então, gulias, este foi o vídeo de hoje. Então, esses são os meus pincelzinhos. Que eu acho, assim, muito básico, muito essencial pro dia a dia. E aqui não tem o de blush, vocês viram? Porque eu não uso o de blush, que seria aquele mais gordinho, tipo assim, ó. Eu não uso... Tá sujo, tá... Mas eu não uso durante o dia. Porque eu só uso este daqui que eu falei pra fazer as maçãzinhas, assim, parecerem mais emagrecidas, né? Parece que a gente deu uma encolhida no rosto. Então, estes aqui são os pincéis que eu recomendo vocês a usarem. pro dia a dia. Este é o vídeo de hoje. Espero muito, 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 muito de coração mesmo que vocês tenham gostado do videozinho. Entre lá no blog. Já cansei de falar, tem que ter uma água, né? Entre lá no blog www.alicanofre.com que tem outras dicas maravilhosas pra vocês, tá, meus amores? E aí, um beijinho bem gostosinho pra você na pontinha do nariz e outro no coração. Tchau, lindonas!